Criminosos postam vídeo dançando e debochando da polícia, veja. Pagando de celulares e dinheiro. Tudo furtado, mas a farra durou pouco. O rapaz, dono de uma pequena loja ali de celulares, chega pra trabalhar, pra abrir o negócio. Quando ele levanta a porta, a falta ali de vários aparelhos celulares, um prejuízo muito grande. Ele procurou a polícia civil, a polícia entrou na investigação rapidamente, e aí vocês conseguiram, com o apoio também da polícia militar, muito rapidamente, além de conseguir prender os suspeitos, ainda recuperar esses aparelhos, né, doutora Luísa? Isso, nós identificamos um crime de furto qualificado, porque houve o arrombamento. Esses bandidos entraram de madrugada em uma casa que estava sendo reformada ao lado dessa loja, ingressaram pelo buraco do aparelho do ar-condicionado, entraram no local, já tinham desligado a energia, então a gente não tinha sistema de monitoramento, e levaram mais de 40 aparelhos celulares. Tão logo o 5º DP tomou conhecimento dessa situação em um trabalho integrado com a CPE, nós conseguimos recuperar parcela desses celulares que estavam enterrados em um lote baldio. Provavelmente eles tinham enterrado esse celular, como a gente diz no jargão popular, para deixar esfriar. Justamente. E após a localização desses aparelhos celulares, e também rastreando os aparelhos celulares pelo próprio aplicativo que o dono da loja tinha, nós conseguimos chegar a um dos indivíduos que informou os outros participantes e em diligências contínuas a gente conseguiu prender os quatro. E estavam em fuga já na cidade de Nerópolis, onde foram abordados, identificados, recuperados mais alguns aparelhos e estão à disposição aqui no 5º DP já. Em cima do que a gente tinha levantado lá no nosso sistema, era mais de 50 mil reais em aparelhos de clientes e aparelhos de venda que a gente tinha no nosso sistema. Quando vocês chegaram lá, o susto foi terrível, né? Não, eu acordei de manhã com uma chamada perdida do meu vizinho. Ele me ligou, corre para cá, quer entrar na sua loja. Nunca que eu imaginei que eles iam conseguir entrar, porque a minha loja tem laje, tem um sistema de segurança, tem alarme. Quando eu cheguei, eu vi o estrago, nossa, deu um desespero que só Deus e quem já passou por isso que sabe. você trabalhar e fazer tudo direitinho para ter uma renda digna e vir uns malandros desse e fazer um estrago desse.